Música Um jovem foi preso com mais de mil comprimidos de êxtase. Segundo a polícia, a droga avaliada em 80 mil reais veio do Paraná e seria distribuída em flutuantes na orla de Manaus. João Lucas Lopes, de 21 anos, foi preso no fim da tarde de ontem na casa dele no São Raimundo, zona oeste de Manaus. Com o suspeito, a polícia encontrou mais de mil comprimidos de êxtase que teriam sido enviados por correio do estado do Paraná. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram há mais ou menos 30 dias depois de algumas denúncias anônimas. Todo esse material seria para abastecer algumas festas como raves e flutuantes aqui da capital. Os comprimidos estão avaliados em 80 mil reais. A gente tem inúmeras apreensões que são feitas no correio aqui no departamento, que são tombados procedimentos por aqui. Existe um trabalho muito sério em relação a isso, mas a gente sabe que sempre há exceções, eles conseguem de alguma forma abular a fiscalização. Mas aí as equipes atuando sempre em conjunto, a Receita Federal com apoio do Cão Odin, o DENAR, que na repressão narcotráfico, a gente tem alcançado excelentes resultados. João Lucas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e vai passar por uma audiência de custódia. A sala de mídias da Seduc, que transmite aulas para o interior do estado por meio de videoconferências, tem servido também para audiências do sistema carcerário no Amazonas. Isso tem deixado o processo mais rápido e também mais barato. Levar o preso até o local da audiência requer gastos e envolve todo um trabalho de logística. Muitas vezes a demora para a realização desse procedimento é justamente por causa de fatores como esses. Para dar agilidade, rapidez e diminuir os custos, há cerca de um mês, a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública começou a utilizar a sala de mídias da Secretaria de Educação para realizar audiências por meio de videoconferências nos municípios do Amazonas. O processo que a Corregedoria conduz é para ver a apuração da conduta dos policiais. Então, muitos desses processos são no interior. O Centro de Mídias de Educação do Amazonas tem como objetivo transmitir ao vivo aulas para comunidades distantes do interior do estado. Um projeto pioneiro no Brasil que agora passa também a realizar os processos de audiências. O intercâmbio é realizado por meio do aplicativo humano. O Centro de Mídias atua em parceria com vários órgãos, como Saúde, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública. A transmissão alcança todos os municípios do Amazonas e é por meio de satélite que chega o sinal. E nós temos os parceiros que estão conosco, da Saúde, da Segurança Pública, do Tribunal de Justiça, de Produção Rural. E temos aqui a Corregedoria também como um grande parceiro nosso que está diminuindo o custo, agilizando o processo. Até outubro, estão marcadas cerca de 30 novas audiências. A Corregedoria tinha que sempre se deslocar a uma comissão de quatro pessoas, com o passar e pagar a passagem aérea, estadia e tudo mais, ou então um apurador único, mas de qualquer maneira com esse custo. A partir do momento que iniciamos o trabalho, essa parceria com a Seduc, e essas audiências passaram a ser de videoconferência, esse custo já praticamente zerou. Processos envolvendo os ex-secretários de Saúde do Amazonas, Francisco Deodato e também Orestes Guimarães, continuam parados na Justiça. Além de fraudes e improbidade administrativa, casos como contratação duvidosa também estão na lista de queixas. Os detalhes com Juliano Couto. Pois é, os dois ex-secretários respondem a um processo no Supremo Tribunal Federal. A ação indica desvio de verba pública, um dano milionário aos cofres públicos do Amazonas. O documento envolve questões como improbidade administrativa, apelação, processo licitatório, participação de pessoa jurídica em quadro societário, entre outras questões apontadas pelo Supremo. Inclusive, o Ministério Público do Estado do Amazonas também ajuizou uma ação de ressarcimento ao erário público contra o ex-secretário de Saúde, Orestes Guimarães. O processo teve início em fevereiro deste ano e o julgamento acontece nos próximos dias. A ação indica aí também desvio milionário aos cofres públicos do Amazonas. O motivo da ação é que, durante a gestão de Orestes, a pasta contratou a empresa Milênio Locadora Limitada para a locação de ambulâncias. Essas ambulâncias deveriam ser de veículos novos, mas não foi o que aconteceu. Os veículos eram usados e não passavam por manutenção. Outra informação do Ministério Público do Estado é de que ainda há outras contratações duvidosas feitas pelos dois secretários, tanto o Orestes Guimarães quanto o Francisco Deodato. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano. No próximo bloco, você acompanha ao vivo os preparativos para a primeira noite de apresentação dos Bombás garantido e caprichoso lá em Parintins. Agora são 18 horas e 31 minutos. Não sai daí que a gente volta já já. Música 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 A CIDADE NO BRASIL